Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo para vocês um vídeo espetacular, principalmente para vocês meninas que gostam de estar crochetando, né? Então, eu fiquei pensando o que eu vou fazer para essas meninas, para ganhar um dinheirinho a mais. Então, hoje vamos fazer reciclagem, né? São produtos que a gente tem em casa, que a gente não dá nem importância, aí joga fora, né? Então, a gente vai reciclar esse produtinho que você tem em casa. Então, vou estar mostrando para vocês. Olha, vocês sabem o que é isso aqui? Isso mesmo, pote de sorvete. Olha, a gente vai estar fazendo, vou estar ensinando para vocês o passo a passo. Essa borboletinha aqui eu já ensinei no vídeo passado para vocês, tá? E eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, tudinho, olha como fica lindíssima. Aí você pode estar colocando o que você quiser, ó. Aqui eu coloquei umas maquiagens, tá? Olha como fica lindo. E não foi só esse que eu fiz, não. Eu fiz os três tamanhos, o P, M e o G, né? Então, esse aqui é o maior. Aí vamos para o médio. Deixa eu pegar aqui. Olha, que coisa linda, meninas. Que coisa linda. Olha, esse aqui eu já coloquei esmalte, de produtos de... para fazer sua unha, né? Olha que coisa linda. Vou estar mostrando para vocês tudinho, todo o passo a passo, olha. Tá? Aí... E não para por aí, meninas. Aí aqui a nossa caixinha, a nossa farmacinha, né? Medicamentos, olha. Tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês estudinho passo a passo. Eu sei que vocês vão amar essa aula. Vocês não vão mais jogar fora as vasilhas de sorvete, os potinhos de sorvete. Vocês não vão mais jogar fora, que agora já sabe como fazer, como aproveitar, né? Como fazer o reaproveitamento, tá? Aí deixa eu só tirar aqui para a gente já iniciar nossa aula. Eu vou estar mostrando o material que a gente vai estar utilizando para eu estar fazendo essas lindas, essas lindas organizadoras, né? Olha que coisa linda, meninas. Vocês vão amar. E é muito fácil de fazer, olha. Super fácil de fazer, tá? Não tem mistério. Vou estar mostrando todo o passo a passo para vocês. Então, a gente vai estar precisando, né? Do nosso pote de sorvete. Olha. Aí depois que você tiver o pote de sorvete, eu vou estar ensinando para vocês esse aqui. Eu coloquei assim, P, M e G, porque são três tamanhos que tem, né? Então, a gente vai estar fazendo aqui a M. Eu vou estar colocando, vou estar descrevendo aí no vídeo a quantidade de carreirinha que você vai estar fazendo da M, ou da G e da P, tá bom? Então, eu vou estar mostrando para vocês esse aqui, que é a M, que a gente vai estar utilizando a linha. Eu vou estar utilizando a linha Prolipopeno, que eu gosto muito dessa linha, mas você pode estar utilizando também a de algodão, tá? Você faz com que você se identifica mais. Eu vou estar fazendo de duas cores. Eu vou estar fazendo na cor acerola e eu vou estar fazendo com amarelinho, que esse aqui é amarelinho bebê, tá? E eu vou estar... E outra coisa, antes de você começar a fazer, você tem que fazer uns furosinho aqui, ó. Olha, você tem que fazer uns furos. Aí, olha, eu fiz com essa... Com uma agulha aqui que não servia mais para mim. Eu fiz com essa agulha aqui que não servia mais para mim. Eu coloquei... Eu segurei no alicate, fui esquentando, né? Estava fazendo feijão, eu fui esquentando, aí fui colocando, fui enfiando aqui, porque é necessário. Porque se você vai me perguntar... E pode colar... Olha, até pode. Você pode colar se você tiver aquela... Aquele material, né? Para fazer... Fugiu da mente agora. No vídeo passado eu até mostrei. É a maquinazinha de cola quente, né? Você pode também estar fazendo, mas não vai... Ela vai descolar depois de um tempo. E você costurando, não. Você pode até também estar lavando, porque essa linha Prolipopeno, ela é muito boa mesmo. Então, você pode até estar lavando. Está empoeirado, está sujo, você pode estar lavando. Então, aqui você vai fazendo... Você vai dando um espaçozinho que você quiser, ó. Tá? Você fura, não tem a quantidade exata de furo e nem o espaço exato. Você vai furando aí, conforme você quiser e você vai fazer o mesmo processo aqui também, ó. Na tampa, tá? Você faz o mesmo processo aqui na tampa. Não precisa ser no mesmo espaço aqui, não. Você vai furando aleatoriamente, conforme você quiser aí, tá? Porque vai dar super certo, tá bom? Então, a gente vai estar... Já mostrei, né? A nossa mantegueira, né? Que é da sorvete. Aí, eu vou estar utilizando para decorar, vou estar utilizando as borboletinhas que eu fiz no vídeo passado. As meninas que me acompanharam sabem aí que é super fácil de estar fazendo, tá? Eu vou estar ensinando para vocês hoje também, junto com o potezinho. Eu vou estar ensinando para vocês também como fazer essas florezinhas aqui, essas margaridinhas aqui, ó. Vou estar ensinando para vocês como estar fazendo, tá? E vou estar precisando também de pérola para colocar nas flores, tá? E a nossa agulha de crochê, que eu sempre utilizo ela para tudo. Tudo que eu vou fazer, eu só utilizo essa agulha aqui, que é 3.3. Que é essa agulha aqui, ó. 3.3. E o isqueiro, porque essa linha aqui, ela tem que queimar ela um pouquinho, para ela poder colar, porque senão ela solta toda, tá? A tesoura. A tesoura que a gente vai estar precisando, tá? E agora a gente vai começar. Então, vamos lá, meninas, para fazer o nosso potinho de sorvete, né? A capinha. Então, vamos fazer a nossa correntinha. Deu uma volta aqui, tá? Aí você faça um ponto. Um ponto. Aí você vai subir 74 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai estar subindo 74. Faça lá 74 correntinhas, tá? Eu vou fazer a minha aqui e a gente já volta. Já fizemos aqui a minha 74 correntinhas, tá? Aí você pega aqui assim, ó. Você não deixa ficar enrolado, tá? Aí você pega aqui. Aí você vem com a primeira, primeiro ponto que você fez, tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Aí você vai fazer assim. Vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Fechou com um ponto baixíssimo, ó. Tá? Aí agora a gente vai subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Aí deu uma laçada na agulha. Aí você vem no mesmo local que você subiu as três correntinhas. Você faz um ponto alto. Ficou dois no mesmo espaço. Aí você dá uma laçada na agulha. Você vem de novo no mesmo espaço e faz mais um ponto alto. Aí ficou assim, ó. No mesmo local. Aqui, ó. Ó. Ponto alto aqui, ó. Aí você dá... Faz um ponto de espaço. Um. Aí você faz assim, ó. Você confere assim, ó. Olha. Uma. Duas. Na terceira. Na terceira aqui, ó. Ó. Uma, duas, três. Na terceira, você faz esse mesmo processo. Você laça a agulha. Dá uma laçada na agulha. Aí deixa três espaços aqui, ó. Ó. Uma, duas. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Assim agora. Ó. Uma, duas, três. Na terceira, você entra aqui e faz o mesmo processo que você fez no primeiro, ó. Duas correntinhas. Que é um ponto alto, tá? Porque tem meninas que perguntaram pra mim, ah, mas eu não sei o que é ponto alto. Porque são iniciantes, né? Então, eu vou ter que tá explicando assim. Tá? E aí você dá uma laçada de novo. Aí você vem no mesmo espaço aqui, ó. Mesmo espaço aqui. Mesmo espaço. Você dá outro ponto alto. Que são duas correntinhas, ó. Uma. E duas. Aí você dá a laçada na agulha de novo. E você vem no mesmo local aqui. E faz de novo. Uma. Duas. Então, a nossa peça, ela vai começar dessa seguinte forma. Você vai fazer por toda a extensão desse processo que a gente fez aqui, tá? Dessas correntinhas. Você vai tá fazendo 25 pontos. Da mesma forma. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. E três pontos altos. Sendo que aqui embaixo, você vai conferir, ó. Deixa uma, duas. Na terceira correntinha, você faz três pontos altos no mesmo local. Tá? Aí você faz aí, que eu vou fazer aqui. E a gente já volta. Tem que ter 25. Se não der 25, você faz de novo. Porque tem que dar 25 pontos. Senão, não vai dar certo, tá? Então, a... Pra fazer crochê, tem que ter a numeração exata. Exata mesmo. Então, se não fizer a numeração exata, não tem como dar certo a peça. Então, tem que vai fazer assim. Vou fazer mais uma aqui, só pra tirar a dúvida de algumas meninas, tá bom? Uma correntinha de separação. Aí você dá... Você laça a agulha. Aí você dá espaço aqui, ó. Correntinha. Uma, uma, duas. Na terceira, você entra aqui. E faz o mesmo processo. Um ponto alto. Deu a laçada na agulha. Outro ponto alto. Deu a laçada na agulha. E outro ponto alto. Uma correntinha. E o mesmo processo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa situação aí. Pra... Pra iniciantes mesmo. Porque quem é crocheteira, né? Já pegou a... Já matou a charada aqui, né? Mas só que a gente... Eu tenho muitas seguidoras que estão começando agora. Então, tem que ter um pouquinho de paciência pra ensinar pra elas também. Assim como alguém teve paciência de ensinar pra gente. Também tem que ter paciência de ensinar pra essas meninas aí, tá bom? Então, assim. Três correntinhas. Um espaço. Três correntinhas. Sendo que aqui, você deixa... Você... Você conta. Uma... Uma... Uma correntinha. Duas na terceira. Você faz esse ponto alto aqui, tá? Então, você vai fazer por toda a extensão. Tem que dar 25 pontos aqui. Não interessa se vai... Se vai... Se vai... É... Você vai diminuir aqui a quantidade. Mas o que... O importante é você conseguir fazer 25 pontos aqui em cima, tá bom? Então, façam aí que eu vou fazer aqui a minha e a gente já volta. Olha aí. Já fiz a minha de 25. Vai ficar assim, ó. Tá? Tá dessa forma aqui, ó. Olha aí. As 25. Agora, a gente vai fechar, tá? A gente vai fechar agora. Mesma coisa. Faz uma correntinha de separação. Aí, você vem aqui no primeiro ponto que você deu com as três correntinhas. Você dá um ponto baixíssimo. Ó. Fechamos a nossa peça, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai... Vai andar aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Um. Aí, entra de novo aqui. Segundo ponto. Dois. Tá? Aí, chegamos onde a gente queria, ó. Que é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que a gente quer, ó. Aqui que a gente vai trabalhar. Nesses espaços aqui de uma. Tá? Aí, você andou aqui. Aí, você chegou aqui nesse primeiro espaço aqui. Aí, você vai subir três correntinhas. Subiu três correntinhas. Aí, você vai fazer o mesmo processo. Dois pontos altos. Com a primeira correntinha que você subiu. Que foi três correntinhas. Aí, você faz dois pontos altos. Total vai ficar três. Tá? Aí, você dá uma separação de uma. E você repete o mesmo processo. Você vem aqui e faz três pontos altos. Uma. Duas. E três. Ó. Você vai fazer esse processo aqui. Esse mesmo processo aqui. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente volta. Mostrando pra vocês, tá? Como fechar e como começar a terceira carreira. Tá bom? Então, você faz. Fazer só mais uma aqui. Só pra tirar. Não ter dúvida mesmo. Pra vocês capricharem na pecinha de vocês. Dá um ponto. Baixo. Aí, você vem aqui. No outro espaço aqui, ó. Sempre vai ser no espaço, tá? Aí, você faz duas correntinhas. Dá uma laçada na agulha. Mais. Uma correntinha. Dá uma laçada na agulha. E mais. Outra correntinha. O total. Opa, desculpa. Caiu aqui a linha. O total será. Esse mesmo coisa aqui, ó. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Três pontos altos. A gente vai fazer aqui por toda a volta. Tá? A gente vai fazer esse processo aqui. E a gente já volta. Tá bom? Já fizemos. Tá? Aí, agora faz a mesma coisa, ó. Uma correntinha. Aí, você vem aqui. Dá uma laçada na agulha. Aí, você vem aqui no... Primeiro pontinho aqui, ó. De três correntinhas. Aí, você dá um ponto baixíssimo. Espera aí. Dá um ponto baixíssimo aqui, assim, ó. Ó. Tá? Aí, você vai fazer de novo o mesmo processo. Você vai percorrer aqui, ó. Fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Aí, chegamos aqui, ó. Onde a gente quer. Tá? Aí, você vai fazer de novo. Uma, duas, três. Aí, você faz mais dois pontos altos, ó. Um, dois. Aí, outro ponto alto. Um, dois. No total, são três pontos altos. Aqui, ó. Ó. Primeira correntinha que a gente subiu, de três. E mais dois pontos altos. Aí, uma correntinha de separação. E a mesma coisa aqui, ó. Tem aqui. Aí, faz. Uma, duas. E de novo. Uma, duas. E de novo. Ó. Você vai fazer de novo o mesmo processo, tá? Três correntinhas. Uma correntinha de separação. E três correntinhas. Sempre será, nesses pontos, você vai repetir de novo o mesmo processo que você fez na primeira e na segunda, tá? Uma correntinha de separação. E a gente já volta. Voltei aqui, tá? Aí, faça um ponto, um ponto. Aí, você vem aqui de novo, ó. Na terceira aqui, correntinha. Você faz um ponto baixíssimo. Ó. Tá? Aí, você vai percorrer aqui, ó. Primeira. Correntinha. Aqui a outra. Segunda. Aí, chegamos aqui. Tá? Agora, aqui, não será mais uma correntinha de espaço. Agora, será duas, tá? Toda a nossa peça, agora, será duas correntinhas de espaço. Porque agora, a gente vai fazer o aumento, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? Aí, você coloca mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ó. Então, a diferença que vai ser, a única diferença que vai ser agora, é só dois pontos altos. Porque aqui, a gente fazia um ponto alto de separação. Agora, será dois pontos altos, tá? Então, você faz um, dois, tá? Dois pontos. Aí, você vem aqui e faz o mesmo processo. Três pontos altos. Uma. Duas. E três. Tá? Aí, sobe. Duas correntinhas. Uma. Duas. Aí, você deu uma laçada na agulha e vem de novo. A mesma coisa. Aí, você faz o mesmo processo. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Agora, a nossa peça, ela vai ser toda dessa forma aqui, ó. Três pontos altos. A única diferença aqui, que a gente agora já começou com aumento, que são duas correntinhas de separação. Três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Então, a gente vai fazer toda a nossa carreira aqui e a gente já volta. Olha. Aí, a gente vai fechar aqui agora, tá? Uma. Duas correntinhas. Aí, vem aqui. Na última correntinha aqui, ó. Que a gente fez. Faça um ponto baixíssimo pra fechar. Aí, você percorre aqui de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Vem da toalhinha, espera aí. Aí, você vai andar aqui, ó. Uma. E duas. Aí, você chegou onde você queria aqui, tá? Então, vai ser o mesmo processo. Uma, duas, três. Tá? Sempre você vai subir aqui com três correntinhas, tá? Aí, você vai e faz um ponto... Dois pontos altos em seguida. Aqui, o total são três pontos altos. Você vai repetir duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Tá? Vai ficar assim, ó. A primeira, a segunda e a terceira carreira, a gente fez só uma correntinha de separação. Aí, da quarta carreira em diante, é duas correntinhas de separação até finalizar a nossa peça. Então, vai ficar... Você vai fazer quinze... Você vai fazer quinze correntinhas, tá? Eu até anotei aqui... Meninas, pra mim não... Não me perder, tá? Então, vai ficar aqui quinze... Quinze correntinhas. Você vai estar... Quinze... Você vai estar fazendo quinze vezes, tá? Quinze carreiras. O total. Serão quinze carreiras, tá? Como a gente já fez uma, duas, três, quatro... Então, vai ficar faltando... Quanto, né? Vai ficar faltando onze, tá? Então, você vai fazer onze... Onze vezes esse mesmo processo aqui, tá? Três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Você vai fazer por toda a sua volta, tá? Por toda a sua peça, esse mesmo processo. Três correntinhas. Dois pontos altos e três correntinhas. Que é três pontos e você vai fazer esse processo aqui onze vezes, tá? Então, façam aí onze vezes, porque esse... Essa quantidade aqui, essas onze vezes, é só do tamanho M do nosso pó de sorvete, tá? Se você tiver a peça maior, se você tem o pó de sorvete do maior... Aí, vai ser mais quantidade de carreira, tá? Então, mas eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar colocando aqui a quantidade do PMG, tá? Se você tiver lá o tamanho M, você vai estar fazendo. Se você tiver o tamanho P, você vai estar fazendo. Então, não tem segredo, tá? Se você vai estar fazendo aqui. Aí, você chegou... Vamos supor um exemplo. Você chegou com quatorze carreiras. Aí, você pega o seu pó de sorvete e coloca aqui. Se não fechar ainda, se não der o tamanho certo, aí você tira e faz de novo, né? Você vai fazendo até chegar o ponto certo. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Tudo corretinho pra você... Tá fazendo a sua peça aí pra não ter erro, tá? Então, recapitulando, né? A gente já fez quatro carreiras. Então, falta quanto? São quinze, né? Falta onze. Então, a gente vai fazer as onze que tá faltando. E a gente já volta aqui, tá? Com esse mesmo processo aqui, tá bom, meninas? Já fizemos as nossas dezesseis carreiras, tá? Então, vamos conferir juntas aqui, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá? Fizemos nossas dezesseis carreiras, tá bom? Aí, agora, a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Você faça duas correntinhas. Uma, duas. Vamos fechar aqui nesse ponto aqui, de três correntinhas, tá? Fechamos aqui. Agora, sim, a gente vai fazer um meio ponto, tá? Em toda a volta. Como é o meio ponto? É assim, ó. Você pegou aqui... Um meio ponto. Aí, você vem aqui... Mais meio ponto. Aí, você vem aqui... Em cima de cá, aqui nesse espaço aqui, ó. Você faz dois meio ponto aqui, ó. Fez um... Dois, tá? O meio ponto não é... É só uma correntinha, ó. Vou ensinar aqui, ó. Aí, você... Aqui, ó. Você laça a agulha, tá? Aí, você vem aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá? Aí, você volta aqui com a agulha e você faz... Puxa. Tá? Aí, você laça de novo a agulha. Você vem aqui de novo no próximo ponto aqui em cima, ó. Você puxa. Tá? E você... Faz isso. Tá? Você vai fazer esse ponto... Meio ponto em toda a sua volta. Tá? Em toda a sua volta. Sendo que aqui, ó. Esse... Você faz dois pontos, tá? Aqui, ó. Um... Meio ponto. Dois. Olha. É muito fácil. Deu a laçada. Aí, vem aqui. Aí, puxa. Aí, puxa tudo junto, ó. Ó. Deu a laçada. Vem aqui. Puxa. E vem tudo, ó. Deu a laçada. Puxou aqui. E vem tudo. Deu a laçada. Puxou aqui. E assim. Aí, sendo que aqui dentro vai ser sempre dois pontos, tá? Dois pontos baixos. Aí, você vai fazer essa... Essa... Esse ponto aqui. Meio ponto. Em toda a sua volta. Tá? Você faz aí. Eu vou tá fazendo aqui a minha. E a gente já volta. Pra gente colocar na nossa peça. Tá? Muito simples. Olha. Não vão... Não vão se perder. Tá? São dois. São... Sempre vai ser meio ponto alto. Sendo que aqui nessa... Nesse ponto aqui de separação. Você vai colocar dois meio ponto alto. Um. Dois. Deixa eu fazer mais um aqui. Porque tem meninas que tão iniciando agora crochê. Então, elas ficam um pouco perdidas. Aí, eu tenho que tá ensinando com calma. E bem detalhado. Para que elas também aprendam assim como nós aprendemos. Aqui, ó. Meio ponto alto, ó. Puxou aqui. Aí, vem. Aí, deu a laçada. Aí, entrou aqui de novo. Aí, aqui. Tá? Então, faça lá esse processo. Vou tá fazendo o meu aqui. A gente já volta. Já fiz toda a volta da minha peça. Né? Ponto baixíssimo. Tá? Agora, a gente vai pegar nesse primeiro ponto aqui que a gente fez. Fazer um ponto baixíssimo pra poder fechar aqui, ó. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? Você vai tirar um pedaço. Você vai separar... Um pedaço grande. Não tão grande. Mas nem tão pequeno. Aí, você vai cortar. Tá? A gente vai colocar agora na agulha. A gente vai tá colocando na agulha. Pra gente poder costurar na nossa peça, tá? Vou só colocar aqui na agulha. Aí, a gente já volta. Antes de colocar a agulha, eu só vou só arrematar aqui, ó. A gente deu aquele pontinho. Aí, você puxa toda a extensão. Puxa. Puxou. Aí, já deu um nó aqui, ó. Tá? Pronto. Aí, aqui não solta mais. Aí, agora sim, vamos colocar a agulha. Tá? Vamos colocar a agulha aqui. Vou dar pausa aí que a gente já volta. Já colocamos, tá? Na agulha. Agora, a gente vai vestir a nossa peça, né? Pra mostrar pra vocês como ficou. Como já mostrei no vídeo anterior, né? Você vai fazer os furosinho aqui. Você pode tá utilizando o prego. Eu utilizei uma agulha de crochê que eu não usava mais. Aí, eu utilizei e fui furando, tá? A gente vai colocar agora aqui a nossa peça. Tá mostrando pra vocês como ficou. Olha. Olha embaixo como fica. Embaixo vai ficar assim, ó. Ó. Embaixo fica assim. Aí, fica assim, ó. Aí, você vai subir aqui. Assim, ó. Você vai estar vestindo, né? Ó. Deu certinho os pontos que eu falei. 16 pontos, tá? 16 pontos de 3 correntinhas. 3 pontos altos. Aí, depois a gente faz a última pra finalizar. Que é meio ponto. Aí, você pegou a agulha, né? Você colocou aqui. Com essa linha aqui, a gente vai fazer o nosso arremate. Eu só vou só virar aqui. O negócio começa sempre aqui na lateral. Pronto. Aí, você vai tá... Você vai pegar... Você vai... Vai fazer... Você vai eniavar, né? Ponto de dentro pra fora. De fora pra dentro. Aí, você vai só... Só é... É... Ajeitando aqui. Pra ficar aqui em cima. Pra ficar aqui em cima. Aqui bem bonitinho. Pra não ficar aparecendo aqui, ó. Ficar só essa... Essa pontinha aqui, ó. Tá? Aí, você vai vendo onde é que você colocou a agulha. Aí, você vai costurando. Você vai fazer esse processo aqui em toda a sua peça. Você vai costurando. Ó. Olha como vai ficar dentro, olha. Tá? Aí, você vai costurando ela todinha. Aí, você vai só ajeitando aqui, ó. Só pra ficar assim em cima. Pra ficar aqui bem bonitinho. Assim, ó. Tá? Aí, você vai ajeitando e vai fazendo. Aí, vai costurando. Deixa eu ver aqui. Tô com a visão uma benção, minha visão. Tá? Começando a arder. Tô com problema de vista. Luz já tá ardendo. Mas, é assim mesmo. Olha. Olha como vai ficando. Tá? Olha aí, ó. Ó. Não solta, não. Tá? Aí, você vai fazer isso toda a sua volta. Da sua peça. Aí, eu vou fazer a minha aqui e a gente já volta. Tá? Bom, meninas. Olha. Eu já fiz. Costurei tudinho. Olha como ficou. Olha dentro. Tá? Olha como ficou. Costurei tudinho. Tá? Agora, a gente vai arrematar aqui a linha. Sem dar um pontinho, né? Essa linha aqui, eu tenho que... Eu tenho que... Enfimar ela, porque senão ela... Ela vai desmanchar. Eu dei só... Eu vou dar só um pontinho aqui. Se você for tá fazendo com linha de... De... De algodão. Aí, você... Dá mais pontos, né? E esconde o nó. Aí, eu dei só um pontinho aqui. Aí, eu já arrematei a minha linha. Aí, eu vou queimar agora, tá? Que é pra não soltar. Não sei se vocês estão vendo aqui. Queimar bem aqui. Ó. Tá? Aí, agora, a gente vai tá fazendo... Olha como ficou. Agora, a gente vai tá fazendo a tampa, tá? Testando pra vocês agora como fazer a tampa. E na tampa, eu vou tá utilizando... Duas... Duas cores, tá? Eu vou tá utilizando esse amarelo aqui, né? E o acerola. Mas, se você quiser fazer só de uma cor... Né? Você pode ficar à vontade, tá? Eu vou fazer de duas cores, porque... Fica muito mais bonito. Mas, se você quiser tá fazendo só de uma cor... Não tem problema nenhum, não, tá? Então, eu vou tá lá mostrando pra vocês. Vê aqui. Você vai fazer... Vai dar uma laçada na agulha, né? Fez um ponto. No total, você vai fazer seis pontos, tá? Na verdade, são seis correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você fez seis correntinhas. Aí, você dá uma laçada na agulha. Você vem pra primeira correntinha que você fez aqui. E dá um ponto baixíssimo, tá? Ponto baixíssimo. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer... Três correntinhas... Três pontos altos. Uma, duas, três. Aí, você vem aqui... Mais... Dois pontos altos, né? Um total, vai ficar três, tá? Três pontos altos. Aí, você faz... Duas correntinhas... Três correntinhas de separação. Três correntinhas, tá? Ó. Aí, você dá uma laçada e faça de novo. Três pontos altos. Três pontos altos. Ó. Ficou dessa forma, tá? Aí, você vai fazer quatro bloquinhos desse, tá bom? Você separa com três correntinhas de separação. Três correntinhas. Você já fez dois, né? Ó. Aí, vamos pro terceiro. Um. Duas. E três. Ó. Vamos pra mais... Três correntinhas. E vamos pra nossa última... Nosso último bloquinho. Ó. São quatro desse aqui, ó. São quatro de pontos... Três pontos altos, tá? Então, vou fazer três correntinhas de separação. Três. Ó. Aí, vamos pegar aqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó. Fiz as três correntinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou explicar pra vocês. Ó. Vai ficar assim, ó. A peça de vocês. Pra ajeitar aqui, pra poder mostrar pra vocês. Ó. Quatro. Pontos altos. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Bloquinho. De três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. A sua peça vai ficar assim, ó. Tá? Tem que ficar assim. Confere aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Aí, agora, a gente vai... Hoje que a gente fechou aqui com um ponto baixíssimo. Aí, você fez as três correntinhas, né? Aí, você faz uma, duas. Aí, você vem aqui nesse outro bloco aqui, ó. Aí, você faz três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Olha. É assim que tá ficando a nossa peça. Aí, você faz de novo. Duas correntinhas. Aí, você vem aqui no próximo bloquinho, né? Aí, você faz. Três pontos altos. Três correntinhas de separação. E três pontos altos. Olha. Aí, você faz duas correntinhas de separação. Aí, você vem aqui no terceiro ponto que você deu aqui, ó. De das três correntinhas. Aí, você faz um ponto baixíssimo pra poder fechar. Ó. E assim, tá ficando a nossa peça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Repare que a gente começou com quatro pontos altos. Três pontos. Quatro pontos de três carreiras aqui, ó. Opa, desculpa. É três pontos altos. Né? Ao mesmo local. Aí, você faz duas correntinhas de separação. Três correntinhas de separação. E dois pontos. Três pontos altos. Aí, você fez a primeira carreira. Tem que ter quatro quadradinhas aqui, ó. Na primeira. Aí, a segunda, você vai tá só fazendo em cima dos bloquinhos, né? Com três pontos de separação. Aí, você faz dois pontos altos em cima desses bloquinhos. Com dois pontos de separação. Aí, agora, a gente vai pra terceira carreira. Tá? Na terceira carreira, a gente vai andar aqui, né? A gente sempre tem que fazer andar esse espaço aqui. Porque senão, não vai dar certo, tá? Essa linha, ela é muito boa pra trabalhar. Mas, ela embaraça muito. Aí, aqui, ó. Você vai andar aqui, né? Em cima dos pontos altos. Sempre, você vai ter que fazer isso. Pra poder chegar aqui onde a gente quer, ó. Nesse ponto aqui do meio, ó. Nesse ponto de separação. Aqui, nesses pontos, você sempre vai fazer... Aqui, ó. Sempre, você vai tá fazendo três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas de separação e três pontos altos. Isso aqui sempre vai ser até o fim. Duas correntinhas e três pontos altos. O que vai diferenciar agora, nessa carreira aqui, ela vai ser sempre assim, vai ser o quê? Aqui, você deixou três pontos altos aqui, né? Na segunda carreira. Nessa terceira carreira, você vai fazer só um ponto alto. Fez um ponto alto. Aí, você vem aqui onde você fez três pontos altos. Você vai fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó. Aí, você dá um ponto alto. Aí, você vem aqui no próximo. Aqui, você faz o mesmo bloquinho. Três pontos altos. Três pontos de separação. Que é três correntinhas. E três pontos altos. Ó. Caiu ali. Aí, você vai fazer um ponto. Um ponto alto. Aí, você vem aqui nesse próximo. Aí, você faz três correntinhas. Que é três pontos altos, tá? Aqui, ó. Três pontos altos. Aí, uma correntinha de separação. Aí, você vem aqui no próximo bloquinho. Aí, você faz três bloquinhos. Um bloquinho de três pontos altos. Três correntinhas. E um bloquinho de três pontos altos. Aí, você dá uma correntinha. Aí, você vem aqui. Você faz três pontos altos. E uma correntinha de separação. Aí, você vem aqui. Olha como tá ficando. Ó. Aí, você vem aqui de novo. E faz o mesmo processo. A única coisa que vai mudar aqui. É só na lateral. Que a gente vai sempre ficar aumentando com três pontos altos. Na lateral. Vou tá lhe explicando aqui. E você vai tá fazendo sem mistério. Aqui, ó. Vamos fechar aqui, né? Aí, aqui. A gente fez um ponto alto. Aí, vem nesse último bloquinho aqui, ó. Aí, faz três pontos altos. A única diferença aqui é que vai sempre vai tá aumentando os pontos. Mas, vai ser na lateral. Esses aqui, sempre vão continuar. Esses aqui, sempre vão continuar. E vai, que vai aumentar a ação da lateral. Aí, um ponto alto. Aí, a gente vem aqui pra fechar. Na terceira correntinha aqui, ó. Fechou com um ponto baixíssimo. Aí, você vai andar aqui. Aí, chegou aqui onde a gente quer. Ó. A gente vai fazer três pontos altos. Três correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Ó. Aí, você vai fazer o quê? Duas correntinhas. Aí, você vem aqui nesse próximo intervalinho aqui. Você vai fazer um ponto alto. Três pontos altos. Sempre vai ser esse grupinho de três aqui, ó. Aí, aqui nesse outro espaço aqui. Você vem e dá duas correntinhas. Aí, você vem aqui. E faz o grupinho. De três pontos altos. Olha. Aí, você vem aqui. Dois pontos altos. Aí, você vem aqui nesse intervalinho aqui. E você vai fazer o mesmo processo. Três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Repare que, então, a gente tá fazendo o mesmo. Não tá... A única coisa que tá aumentando é só aqui na lateral, tá? Repare que a gente começou com um. Agora, a gente já tá com dois. Tá? E assim, vai aumentando. Aqui, aqui, nas colunas aqui. Não vai aumentar nada. Sempre vai ser esse mesmo espaço aqui, ó. Não vai aumentar nada. Aí, a gente dá dois pontos. Separação. A gente vem aqui nesse primeiro bloquinho aqui. E faz três pontos altos. Aí, vem aqui no próximo, duas correntinhas de separação. Aí, vem aqui no próximo, duas correntinhas de separação. Aí, vem aqui no próximo bloco, três pontos altos. Três correntinhas de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vem aqui no próximo. Aí, você faz. Três pontos altos. Ó. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aqui na lateral, ó. Sempre vai ser duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Sempre aqui na lateral, vai ser duas correntinhas de separação aqui, ó. Quando chega aqui na coluna, tá? Aí, aqui. Três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Aí, duas correntinhas. Aí, vem aqui, ó. Aí, você pega aqui. Faça um ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu vou arrematar a minha linha. Porque eu vou fazer com outra cor. Mas, se você for fazer tudo da mesma cor. Você faça oito, tá? Você faça oito vezes esse mesmo processo aqui, tá? Repare que aqui, ó. Continua a mesma coisa aqui, ó. Tá? O que vai aumentando é aqui, ó. Aqui tinha um bloquinho. Agora, dois. E agora, três, ó. Tá? Aí, vai aumentando. Você faça oito vezes. Esse mesmo processo aqui. Eu vou arrematar a minha linha. Que eu tô fazendo de duas cores. Eu já volto. Bom. Já coloquei a minha linha, né? Então, vou fazer aqui três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Aí, você vai fazer duas correntinhas. Aí, você vem aqui nesse primeiro aqui, ó. Que você fez. Você faça um ponto alto. Três pontos altos. Que é o grupinho. O bloquinho de três. Ó. Aí, você faz duas correntinhas. E mais um grupinho aqui, ó. Um segundo. De três. Ó. Mais dois pontos altos. E vem aqui no próximo. No próximo. Mais um grupinho de três. Aí, você vem. Faz dois pontos altos. Sempre vai ser assim, ó. Separação de dois pontos altos. Separação de dois pontos altos. Aqui sempre vai ser três pontos altos no mesmo local. Três pontos de separação do bloquinho. E mais três pontos altos. Sempre nessa coluna vai ser assim. Aí, aqui nas laterais, sempre vai ser dois pontos altos. De separação. E você vai fazendo cada bloquinho. Cada furinho desse aqui. Você vai fazer um bloquinho de três, tá? E assim sucessivamente. Você vai fazer oito vezes esse processo. E a gente já volta mostrando pra vocês como ficou as oito carreiras, tá bom? Bom, cheguei aqui nas oito carreiras, tá? Olha. Oito carreiras. Agora, a gente vai fazer o arremate, né? Duas correntinhas. E aqui na última correntinha aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Se você for continuar com a mesma linha, você anda aqui, né? Até chegar aqui nesse bloquinho aqui. Agora, se você for fazer com outra cor, que é no meu caso, eu vou fazer com outra cor, eu vou arrematar aqui agora, tá? Eu vou arrematar aqui e já volto com vocês, mostrando aqui. Já arrematei a minha linha. Agora, eu vou pegar aqui, né? E vou usar essa aqui. Eu tô fazendo de duas cores, né? Aí, eu vou subir três correntinhas, tá? Aí, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro, ó. Olha. Fiz três pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos aqui. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Ó. Duas correntinhas. Se você for fazer da mesma linha, não precisa arrematar, tá? Você faz só dando continuidade aí. E três pontos altos. Já tá quase finalizando a nossa peça. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Olha. Duas correntinhas. E três pontos altos. Ó. Tem que ficar nove, né? Nove bloquinhos aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Agora sim, você vai ter que arrematar mesmo, tá? Você fazendo com a linha aqui, com a mesma cor, você vai ter que arrematar, tá? A gente vai começar na outra parte. Tá bom? Eu vou só... Aí, você dá o arremate, né? Você faz o acabamento aí, esconde a linha. E eu já volto aqui mostrando a outra parte. Agora, na outra lateral, tá? A gente vai tá fazendo também. Mesmo processo. Tá colocando aqui. Dois, nove. Aí, você vai subir. Três correntinhas. Aí, aqui dentro, você vai fazer mais dois pontos altos. No total, vai ficar três pontos altos. Você vai repetir esse mesmo processo que você fez aqui, ó. E são nove... Nove bloquinhos. Você vai tá fazendo aqui também, tá? Passa a de vocês aí. Eu vou fazer a minha aqui. A gente já volta. Olha, já fizemos, né? As duas partes, tá? Aí, agora a gente vai fazer... Você fez três correntinhas aqui. Três pontos altos aqui dentro, né? Aí, você vai fazer mais dois. Vai ficar cinco aqui, tá? Aí, quatro e cinco. Porque a gente vai dar a nossa volta aqui agora, tá? Você fez cinco pontos aqui. Aí, você vem aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiro pontinho aqui, ó. Você faz um ponto alto. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui, você faz um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. Aqui dentro, vai ser só dois pontos altos. Um e dois. Aí, você pega aqui, ó. Você deixa essa aqui, não faz na primeira. Já faz no segundo ponto alto aqui, ó. Faz um ponto alto. E no outro também, outro ponto alto. Aí, aqui dentro, vai ser sempre duas. Dois pontos altos. Aí, você deixa esse espaço aqui. Na segunda, você já faz outro ponto em cima de cada ponto. Ó. Aí, aqui, nós, no espaço... Dois pontos altos. Olha como tá ficando, tá? Aí, aqui em cima, sempre deixar um desfaço. Ó. Faz da mesma forma que eu tô ensinando, que vai estar super certo. Vai sair perfeito. Se você não entender, eu volto o vídeo, porque tá bem explicado. Tô fazendo com bastante calma. Pra mostrar pra vocês. Ó. Sempre vai ser dois pontos aqui, nesse intervalo aqui. Nesse espaço aqui. Aí, pular um ponto, no segundo, você já faz um ponto alto. Ó. Ó. Vai ser a volta da peça toda dessa forma. Toda dessa forma, tá? Vou só mostrar pra vocês aqui. Essa parte aqui, ó. Você vai fazer essa parte aqui igualzinha essa outra aqui, ó. Tá? Aí, você vai pegar. Aí, você vem aqui na segunda parte. Ó. Aí, vem aqui de novo. Aí, você pega aqui e faz mais dois pontos altos. Lembra que aqui foi cinco? Então, aqui também dentro tem que ser cinco. Aí, já tem cinco, né? Aí, você pega. Já tem cinco, ó. Olha que ficou da mesma forma que esse aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai rematar a sua peça novamente, que é pra poder dar certo junto com o outro, tá? Você vai rematar aqui e você vai começar aqui. Aí, você começando aqui, ó. Você começando daqui. Aí, você já vai certo já na sua peça, ó. Porque você vai assim, ó. Tá? Se você der continuidade aqui, aqui vai ficar grande e aqui vai ficar pequeno. Porque ainda falta essa parte de fazer, tá? Então, você faz a mesma coisa. Aqui dentro vai ser cinco. E aqui vai ser um em cada ponto. Dois aqui dentro. Um em cada ponto. Dois aqui dentro. Você faça o mesmo processo que você fez nessa parte aqui. Você faça nessa aqui, tá? Eu vou fazer aqui e já volto mostrando pra vocês. Olha. A gente já fez essa extensão aqui todinha, tá? Aí, eu subi três pontos altos aqui. Deixa eu fazer de novo aqui pra vocês. Porque esse aqui, ó. Ficou um ponto de três, né? Aqui no final. E, ó. Vai ficar desse aqui, ó. De três. Aí, a gente vai subir aqui nessa primeira argolinha aqui, ó. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó. Tá? Aí, você... Na massa da agulha, né? Aí, você pega aqui já nesse ponto aqui em cima. Já faz um ponto alto. Aí, no segundo. Outro ponto alto. Ó. Aí, aqui a gente vai dar... Fazer dois pontos altos. Nesse aqui de separação. Ó. Aí, deixa esse aqui separado. Esse aqui. Já no próximo, você faz ponto alto. E você vai seguir toda a carreira fazendo esse mesmo processo. Como eu ensinei. Aqui, ó. Lembra que eu ensinei aqui? Lembra que eu ensinei aqui? Essa carreira é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Ó. Dois pontos altos. Aqui, ó. Dois pontos altos. Aí, deixa esse espaço aqui, ó. Deixou esse espaço aqui. No segundo. Você coloca aqui, ó. Aí, você sobe. Aí, outro. Aqui. Mesma coisa. Aí, você vem aqui. E faz. Mais dois pontos altos. Aí, você vai ficar fazendo esse processo aqui. Até chegar aqui, ó. Aí, chegou aqui. Eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, meninas. Olha. Já fiz aqui essa parte, né? Então. Vamos. Deixa eu só fazer o recapitular aqui. Olha. Você vai fazer essa. De nove pontos aqui, né? Três. Nove pontos aqui de. Na verdade, nove. Nove grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos, né? Aí, depois você vem. E faz aqui. Dois pontos altos de separação. Você faz um ponto em cada ponto alto, deixando um ponto de espaço. E assim sucessivamente. Você vai fazendo a lateral e aqui na outra parte, tá? Tem que ser feito desse jeito aqui, tá? Aí, você vê como é que você quer fazer melhor. Se você quer. Ah, vou fazer assim. Não vou arrematar. Vou estar fazendo desse jeito aqui. Você pode fazer, tá? Eu faço dessa forma porque fica mais fácil e não fica complicado. Que eu tô fazendo. Eu tô fazendo arremate. Aí, eu não vou me perder. Tá bom? Então, agora a gente vai ir pra nossa penúltima carreira. Tá? E como a gente já fez pontos altos, né? Um em cada ponto. Um em cada ponto. Em cima da carreira de base, né? Agora a gente vai fazer aqui. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Que a gente tinha feito. Vamos fazer duas correntinhas. Uma em cada ponto. Deixa eu tirar aqui. Ó, tá? E agora, a gente vai ir pegar. Vai ir nessa aqui, ó. Nessa aqui, vai fazer mais dois pontos altos. Você fez esse aqui? Esse processo? Agora você vem aqui e faz um ponto baixíssimo. E é pra poder dar essa voltinha aqui, ó. Aí, agora, em toda sua carreira, você vai fazer meio ponto, tá? Ó, meio ponto alto. Em cada ponto de base. Vou mostrar aqui, ó. Meio ponto é assim. Pra iniciantes ainda não sabem o que é meio ponto. Então, dobra aqui. Aí, vem aqui. No ponto... Pra frente. Assim, vai fazendo. Aí, dá... Meio ponto alto. Opa, desculpa. Meio ponto. Meio ponto baixo. Assim. Você vai fazer em toda a sua volta. Você vai fazer duas carreiras de meio ponto baixo. Tá? Duas carreiras assim, ó. Meio ponto baixo. Você vai fazer duas carreiras de meio ponto baixo pra finalizar a nossa peça. Lembra que a gente fez aqui na... Essa parte aqui? Que a gente fez meio ponto alto? Pois é. Então, a gente vai tá fazendo também meio ponto alto... Nessa aqui. Que é a tampa, né? A gente vai tá fazendo meio ponto alto... Em toda a sua carreira. Toda a sua carreira. O processo vai ser agora só assim. Meio ponto alto em cada ponto alto aqui, ó. Meio ponto alto. Em toda a sua peça. Tá? Você faça aí que eu vou fazer aqui a minha. E a gente já volta com o resultado final. Bom, meninas. Já fiz as duas carreiras de ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai finalizar aqui com outro ponto baixíssimo. Fechamos a nossa peça, tá? Aí, você vai fazer a mesma coisa. Você vai separar uma quantidade boa, tá? Porque a gente vai agora tá costurando a nossa tampa. A gente vai colocar na agulha aqui. Antes de colocar na agulha, fazer aquele mesmo processo. Que você pegou aqui, aí você puxa todo. Bom, aí deu um nó. Agora, a gente vai colocar na agulha pra gente poder costurar na nossa tampa, tá bom? Bom, menina. Já coloquei aqui a minha agulha. Agora, a gente vai costurar, tá? Olha aí. Aí, você pega... Onde você fez o arremate aqui, ó. Você tenta logo colocar... Ajeitar aqui logo esses... Esses cantos, tá? Aí, você já tinha furado, né? A sua... A sua tampa. Então, você vai... Costurar. A costura é a mesma coisa que você costurou aqui. Tá? É a mesma coisa. Só costurar aqui só uns dois pontinhos. E você faz assim, ó. Você coloca aqui, ó. Você cobra essa parte aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Você vai... Você vai costurando. Vai fazendo aqui o arremate. Pra sua peça não ficar bagunçada. Uma... Uma em cima ou até embaixo. Então, tem que ficar sempre assim, ó. Você vai costurando e vai sempre... Ajeitando aqui, ó. Na posição certa aqui, ó. Pra igualar aqui, ó. Tá? Mas se você achar melhor assim... Você vai fazendo aí. Aí, eu vou costurando aqui. Eu vou costurando aqui. Vocês costuram aí. E a gente já volta, tá bom? Costura de vocês aí, ó. Bem mistério. É a mesma forma que a gente costurou aquele outro lá. A gente vai costurar esse aqui. Você... Segura aqui assim, ó. Ajeita tudinho. Pra não ficar torto. E é você que vai finalizando a sua peça aí, ó. Tá? Você ajeita bem bonitinho. Aí, você vai costurando. Aí, eu vou costurar a minha aqui. E a gente já volta pra ver como ficou. Bom, meninas. Eu já coloquei aqui, tá? Agora, eu vou tá ensinando pra vocês como costurar aqui. Pra quando você abrir, né? Ele ficar assim. E não sair a tampa, tá? Então, você vai abrir. Você mede aí, tá? Onde vai ficar. Ó, fechou aqui, né? Aí, você abre devagar. Você vem. Assim. Aí, com arremate. Que ficou faltando. Que você fez. Com o resto de linha que sobrou. Olha. Aí, você vai pegar aqui em cima. Você vai tá enlinhavando. Uma com a outra. Ó. Enlinhavando. Uma com a outra. Vai fazer esse processo aqui, ó. Ó. Uma ponta com a outra. Olha aí. Aí. Você vai tá. Mando que não vai sair a tampa. Lembrando que você pode também tá fazendo com a linha de algodão, tá? Eu gosto de trabalhar com essa aqui. Mas, se você tiver... Se você não gosta de trabalhar com essa. Ou você não tem muita afinidade. Se você quer trabalhar com a de algodão. Pode fazer. Isso aqui é muito fácil. Com a mesma linha que eu fiz toda a lateral da tampa. Aí, eu... Sobrou um pedaço. Então, eu tô utilizando aqui. Pra poder... Fixar aqui a tampa. Nosso pote. Agora, eu vou dar um nó e fazer o arremate. Super fácil de tá fazendo. Esse... Essa emenda aqui. Você arremata a linha. Tá? Na linha, eu vou dar um nó. Eu dei dois nó. E vou queimar. Se você for tá fazendo com a de algodão. Não precisa queimar. Você... Dá uns três a quatro nó e esconde. Essa aqui não. Olha. E a nossa mantegueirinha. Está pronta. Ó. Agora, a gente vai decorar. Você pode até fechar também, ó. Ó. Tá? Agora, a gente vai decorar ela. Igual as outras. Que a gente fez. Tá? Deixa eu abrir aqui. Fechou. Não tinha fechado direito. Agora, fechou. A gente vai decorar. Agora, vamos decorar, né? Lembra que... Eu fiz no vídeo passado. Essas borboletinhas, né? Então, a gente vai tá utilizando essas borboletinhas. Pra decoração. Tá? E essas florzinhas aqui. Eu vou tá ensinando no próximo vídeo. Eu vou tá ensinando passo a passo. Como fazer essa florzinha aqui, tá? Tá ensinando pra vocês. Eu vou tá decorando agora a minha peça. Então, eu vou colocar a borboletinha. Com a cola quente, tá? Tinha esquecido de falar pra vocês. Que... No material. A gente vai tá utilizando. A cola quente. Eu vou colar bem aqui. Ó. Fechar assim. Uma borboletinha. Aí, eu vou colocar outra borboleta. Colocar mais uma borboletinha bem aqui. Olha. Já vem aqui. Outra borboletinha aqui. Isso aqui... Meninas, vocês que vão decidir o que vocês querem colocar, tá? Eu tô colocando essa borboletinha aqui. Essa florzinha você pode tá fazendo com outra coisa. Pode tá colocando outra coisa. Isso aqui fica a critério de vocês. Então, vocês querem decorar a organizadorinha de vocês, tá? Tô decorando dessa forma aqui. Mas você pode tá fazendo da forma que você quiser. É a melhor parte. Eu gosto. É a decoração. Se você não tiver cola quente, você pode tá costurando. Pode tá costurando, tá? Com a mesma linha que você for utilizar. Fazer a... A peça, você pode tá utilizando. Tá? Eu faço com a cola quente porque é mais rápido. Mas se você tiver tempo e paciência, né? Você pode tá fazendo. E olha só como ficou a nossa peça. Olha só como ficou a nossa peça. Ficou linda, meninas. Olha. Você pode tá vendo lá no meu canal. Um vídeo anterior desse. Que eu tô ensinando a fazer o passo a passo da borboletinha, tá? Eu vou tá ensinando a fazer essas florzinhas. Tá? E eu vou tá mostrando pra vocês agora todas as... Todas as... As... As nossas marmitinhas prontas, né? As nossas organizadorinhas. Você pode tá utilizando ela como você quiser. Deixa eu abrir aqui que eu fechei muito forte. Olha. Tá? Você pode tá colocando... Qualquer coisa dentro pra guardar. Você pode tá fazendo... Porta-joia. Pode tá guardando qualquer coisa aqui dentro, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês agora todas elas prontas. Bom, meninas. Então, já finalizamos a nossa aula, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá pro resultado, né? Tem essa aqui, que é a de corujinha, que eu também vou tá ensinando pra vocês, tá? O passo a passo da corujinha, tá bom? Tem essa outra aqui, que é a vermelhinha, que é o nosso jardinzinho, né? Tá linda, olha. Tá? Tem essa outra aqui, que é a nossa borboletinha com jardinzinho. Tá linda também. E agora a nossa que a gente acabou de fazer, tá? Ficou linda, né? Olha. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão comigo nessa, se inscreveram no meu canal. E eu agradeço muito. Muito obrigado.